Você já conhece a Fábrica das Capas, trazendo capas muito legais para o seu sofá. Agora eu vou falar mesmo em cortina. Uma cortina como essa, quanto que está saindo? 3 de 20 reais. Você acredita nisso? Mal paga o tecido, né? 2,80 por 1,70, também tem um botão, tem outros modelos, não é isso? Tem vários modelos, o mesmo valor. Shopping Adorado, Shopping Nican Duva. E aqui no Golden, São Bernardo. O telefone? 4124-6234. Ou acesse o site www.fabricadascapas.com.br. Preço legal demais.